Bem-vindo mais um vídeo rapaziada, ó, today do Michael, vamos arrancar o motor e já vou revelar pra vocês nesse vídeo qual o motor que a gente vai jogar no quadro, bora pro vídeo aí. E aí neguinho, vai arrancar esse motor aí? Ah, vou fazer o arrancamento dele, vamos ver o que vai dar, né? Rapaz! Oi, será que não é põe aqui então? Ah, eu quero pôr um negócio simples que não vai dar dor de cabeça e que vai ficar aí, porque eu não vou trocar o câmbio desse motor aqui não. Eu não vou abrir esse motor, mas não é pau. O Mike não vai mexer. Eu quero colocar um pistão maior do que tá aqui, só que a cilindrada, não sei se vai ser mais que essa, mas o... O motor vai correr mais. É, eu quero fazer o motor correr mais. Ser mais forte. Quero fazer o motor correr mais e quero colocar um pistão maior, que tá com pistão de Hayabusa 81. 81. O que você tem, Mente? Ah, eu tinha guardado ali no stop lá, escondidinho lá, eu tenho um pistão de 82 lá, só não sei do que é, preciso ver. 82? 82. Eu sei do que é aquele pistão de 82. Você sabe? Eu sei. Não sei o que é. GF 800. Então é um pistão um milímetro maior que esse? Um milímetro. 82? 82. Olha o motor, que motor? Pode revelar? Vamos lá então ver, cadê? Ó, primeira coisa, filma aqui ó, filma ali ó. Por que que a Twister tá sem o motor? Como que é a história aí, neguinho? Eu tava pensando no Mike, né, tal, né? É, tava pensando em fazer uma troca com ele. Hum. Dar aquele motor pra ele. O que que você acha? Cadê o motor daqui? Foi o que eu... Tirei. Tirei. Tirei hoje de manhã. Eu tô querendo fazer uma troca com ele. Eu dou esse motor pra ele. E ele me dá esse motor. É, eu não sei se ele vai querer te dar esse motor não, hein. O que que você acha? Eu acho que o C pode dar o motor pra ele, mas não sei se ele vai te dar esse motor não, hein. Não, ele vai ter que dar. Eu tô fazendo uma troca. Não sei não, hein. Acho que ele não vai te dar o motor não. Tá até fora do quadro aqui, ó. Aqui ó. Ó, rapaz. Eu já tava fazendo umas pré-montagens pra ver a altura e tal. Esse aqui, rapaziada, é um pião. É um pistão de F800, certo? Ó, explicando. Essa, essa, esse motor aqui é um motor de CB300. Certo. É, já é pino 18, certinho. Aqui já tem um pino cursado de 2. Já tem pino de 2 aqui, já esse motor? Já tem, já tem um pinão de 2 aqui. Certo. Como é pino 18 e o pistão da F800 também é pino 18, então vai dar certinho. Aí já tava fazendo a pré-montagem por causa do pino de 2, né. Uhum. É, vou ter que montar com uma flanjinha. Pra poder o pistão não passar pra cima. Resumindo então, esse pistão é maior que aquele. Só que a cilindrada aqui vai ser um pouco menor. Menor por causa do pino. Porque tem menos curto aqui. E esse motor aqui então vai dar 330? 330, é recorrente, né? Lá é 370. 370 contra 330. Mas aqui vai andar bem mais. Com certeza, ó. Bem mais. 4 válvulas, né, outra coisa, outra pegada, né. Eu já montei um motor de twister com menos cilindrada. Ele era pra custar um milímetro de twister. Um de twister. Que dá um abdito de twister. É... Andava bem, né. Andava bem? Imagina isso aqui. E vocês tão vendo que tem dois cabeçotes aqui. Vai escolher um pra pôr na moda dele aqui? É, esse aqui é o que tava montado. Entendeu? Vai, comando brabo. Esse cabeçote é trampado. Tudo é o que tava montado. Olha o tamanho da loca do bicho. Nossa senhora. Aí eu vou mandar esse aqui pra ele. Que é um original. Você entendeu? Isso aqui é top. É top. Filé, o cabeçote é o original. Esse cabeçote é um cabeçote de CB300 mesmo. É, CB300. A sonda aqui, o lugar da sonda. É, já é maior. Já é mais passar das válvulas. Dá pra usar um pouquinho de comando maior. Entendeu? É um cabeçote original. O comando vai ser comando Sankans 296. Aí só vou fazer o mesmo. Aqui já tem o comando aí, já, né. É, já veio com o comando do cabeçote. Aqui já tá pastilhado bonitinho. Então, tipo assim, aqui não tem segredo. É só montar, ver taxa e fazer o enquadramento de comando e regular. Isso aí. Então, nós já tínhamos um comando aqui. Ainda vai pôr o cabeçote com comando pra ele. Vai pôr o pistão de F800. E então vai esse motor de CB300. Pra ele lá. Lá na moto do Mike. Motor de CB300 com 330 cilindrada. 330. 8x2 com um pino de 2. Só que ele não vai ser injetado. Ele vai ser carburado. Vai ser carburado. Aqui já tá o sistema. Faz a pré-montagem pra galera ver aí. Vamos ver. Pistão novinho, mano. Fez as cavinhas ali, ó. Fiz, eu reforcei as cavas. Porque aqui vai o pino de 2. Ele acaba taxando um pouco mais o... E a moto? Vai ser gasolina ou algo aí? O que você acha? Ah, eu vou mandar gasogalina pra ele. É melhor gasolina, né? Pra ele andar dia a dia. É mais fácil de ligar de manhã, é. Tem uma dual, cara. Pra andar aí é mais pra rachadores mesmo. Mais pra rachamento. Deixa eu tirar os anel aqui e fazer uma pré-montagem. Deixa eu ver. Ah, tá com os anel? Tá. Ah, você não montou com os anel mesmo? Ah, eu fiz de entrar na família. Vai dar mó trampo, né? Bem rapidinho. Aí, rapaziada, ó. Então a Today vai receber um novo motor. A gente vai arrancar aquele motor. Aquele motor deu ruim na última puxada, na terceira marcha. Ele quebrou a terceira aí. E eu não tô afim de abrir aquele motor, então... E sempre o Mike teve vontade de pôr o motor Twister. Sempre. Ele falou pra mim que queria já trocar, colocar o motor Twister. Ele falou uma vez pra mim, o que você acha de pôr o motor Twister? Que na verdade ele queria sempre pôr o motor Twister, né? Mas nós quisemos fazer aquele projeto. Então agora a gente vai colocar o motor de CB300, rapaziada. CB300, é mais top. Mais top. Ô, dá pra fazer um projeto futuramente também, viu, então? Isso aqui é um básico só pra ele andar futuramente. Dá pra gente aumentar a cilindade desse motor aqui? Não, eu sei um projeto melhor. Jetado? Futec. O que você acha? Dá também. Fazer um projetão na Futec, jetado. Só arrumar um patrocínio na Futec e pau, mano. Fica top. Olha aí, rapaziada. Vocês estão usando dia com 800, ó. Ops, é bonito. É forçado. Ele top, né, mano? Puxa pra mim, pra frente lá. Tá certo aí? Tá certo aí? Olha aí, rapaziada. Nossa senhora, tá passando um pouquinho, né, Gui? É pau do fino de dois, né? É, isso aí. Mas nós vamos pôr uma flangezinha aqui embaixo pra acertar a taxa da gasolina. Perfeito. Isso aí. Ele é um pouquinho mais alto do que tava montado. Esse aqui é o que tava montado, que eu ia acelerar com o Murilo. Esse aqui é o que eu ia acelerar com o Murilo. Dei o 8.4. Forjado, é. Mas nós vamos pôr esse 8.2 de F800 aqui. Se caso um dia der ruim, tem esse aqui, ó. Tem. Em reserva. É que, tipo assim, deixa eu explicar. Porque, tipo assim, esse pistão, ele exige mais folga. Entendeu? É 15 de folga pra começar, mano. Então, tipo assim, é... Não é um motor tão garantido com o Mike, né, mano? Né? Esse aqui é o motor mais garantido, tal. Vai ser na gasolina. Ele vai ligar a moto de manhã. Vai andar de boa. Vai acelerar. Vai dar 400 por hora. Tranquilo. Eita, bixei. 400 por hora dá pra ser HBM. Então... H2, sim. Então, neguinho, é só montar, né? A cabeçota, tipo, aqui. Põe a flange. Então, mete o pau aí. Já volta o motor fechado. Eu vou montar o motor fechado. E demorou. Já... Vou arrancar o motor do quadro. E vai ter que adaptar esse motor lá no quadro. Então, no caso aqui, essa parte de adaptação é com o Cauê. É, deixa com o Cauê. A parte de adaptação aqui é a parte do Cauê. Beleza? Nós já volta aí, já, rapaziada. E aí, neguinho? Prometeus, mano? Ó, qual que é o próximo passo agora? Ó, a parte cima já tá ali. Já tá fechada? Eu tava lá fazendo o enquadramento do comando. Tá fazendo o enquadramento? Você me roubou pra terminar de gravar o vídeo aqui. É, ué. Ó, então. Aqui eu vou fazer o enquadramento. O comando vai usar o Sankans que nós tínhamos guardado aí, sobrando. O Sankans, é. O Sankans, é. Só que eu vou fazer o enquadramento pra poder a moto já vir de baixa. Não vai vir tanto de alta, mas a moto vai encher rápido o motor. Fechou. É, por mais que, tipo assim, sentir que a moto realmente é... É forte, né? Entendeu? Então, rapaziada, aqui o motorzinho, ó. É que top. Lembrando. Motorzinho, é um motorzão. Motorzão. Lembrando, novamente, essa moto não é uma moto de corrida. É uma moto pra andar dia a dia, feita na gasolina. A moto é gasolina, vai andar forte, lógico, você entendeu? Só que não é uma moto pra correr. Então, não adianta querer ficar intimando o Mike, né, Henrique? É, porque a galera quer ficar intimando o vapor. É, fala, traz pra acelerar, traz pra... Mike não vai acelerar e nós também não vamos acelerar a moto com ninguém. Isso aqui é uma moto do YouTube. Não é pra ficar acelerando. Se for o caso, nós monta também um de corrida se precisar. Não, nós, nós de corrida já tá quase pronto. Nós temos de corrida. Nós temos, é. Que era 101, agora é 100 milímetros. 100 milímetros, é isso mesmo. 100 milímetros, né? Então, pra galera que fica intimando aí, nós temos 100 milímetros. É só marcar que nós temos 100 milímetros. E logo, logo aí tá pronta, acho que uns 20 dias tá pronta. Chegou, né, as peças, né? Chegou, já tá aqui, ó. Camisona do bicho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, o cilindrão aqui, ó, pra encamizar. É, nós vamos encamizar de novo, que vai diminuir o pistão, né? Ah, é verdade. Vai colocar 100 agora, aqui era 101, vai pôr 100. Então vai diminuir a cilindrada? Vai diminuir aí a cilindrada. Olha aí, Carlinho, vai diminuir a cilindrada, você tá com medo do quê, Carlinho? Não, ele falou assim que a Tuvista não tem medo, tem medo da ninja, que a ninja é mal, ó. A ninja é braba, né, moleque, aí. A Tuvista é mais braba que a ninja, mano. A ninja é mal. A Tuvista é mais braba que a ninja, você quer o quê, filho? Será que é mais braba que a ninja, né? Ah, e o cara... Vai boiar pra Tuvista, hein? Boiar, será? Vai ter uns possíveis, mostrou os pneus lá que você colocou? Não, 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 aqui não pode mostrar esse segredo, só de longe, só de longe. É pneu balão. É pneu balão. Rapaziada, tá aqui o motor 330, na verdade vai dar umas 325, mas não vamos arredondar pra 330, porque o motor é... A Honda é redonda pra mais... A Honda é 291, a Honda não arredondou pra 300? Então aqui é 225, 325, na Honda não arredondou pra 330. É, fechou. O famoso 330, rapaziada. Mano, agora sim o motor, o Mike vai ter um motor top. Vai ter um motor... Você gosta? Olha, eu gosto desse motor D-OHC, e tem um motor que é ruimzinho, mas eu gosto também. É o... de estrada. OHC. OHC. Ah, eu não gosto do motor de estrada não. Eu gosto não, mas é... é ruimzinho, mas eu gosto. Eu não gosto não, eu gosto desse aqui, rapaziada, ó. Olha aqui. Top, hein, mano. Top, mano. Então, novo motor da Today do Mike. É, rapaziada, o motor de CB300 330cc. Tá aqui. Então amanhã já vai arrancar aquele motor, neguinho, e já colocar no... Esse aqui, pra começar a fazer os Paranaleca e o Cauê, a próxima parte aqui, né? O importante é deixar o motor pronto já. Já vou começar a tirar o motor ali do quadro. Eu queria fazer um teste primeiro, jogar esse motor na minha moto, acertar, bonitinho. Como ali é uma adaptação, você entendeu? Então é complicado ficar tirando tampo de válvula, tudo. Regular a sua moto, já tá ali pronta. Vai deixar ali reguladinha, tudo filé, depois só jogar pra moto do Mike e, ó, mandar pra casa dele. Então é isso, rapaziada. É nóis. Motor do Mike, pistão de F800 aí. 330 cilindrada. Motor de 300 e até o próximo vídeo. Jui, por favor. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.